Música Você já deve ter recebido no seu WhatsApp aquele vídeo que mostra um grupo de pescadores ou velejadores encontrando a baleia jubarte no litoral brasileiro, né? Então, isso não é uma mera coincidência. A explicação está no aumento da população dessas baleias que vem anualmente ao Brasil, principalmente no período entre junho e novembro, que é o período reprodutivo das fêmeas. Isso significa uma grande oportunidade para o turismo. Música Há 35 anos, quando o projeto baleia jubarte, que é referência no setor, foi lançado, chamava-se uma população de só mil baleias jubartes que vinham para o Brasil. Hoje, esse número já está perto dos 30 mil e está espalhado na costa brasileira praticamente inteira. Música Essa população de jubartes vem da Antártida, onde elas se alimentam na maior parte do ano, mas preferem vir até o Brasil porque as águas são mais quentes, então é mais confortável para os filhotes nascerem aqui. Na Antártida, estimava-se que mais de 2 milhões de baleias foram caçadas só no século passado. Quando acendeu-se esse alerta, porque a população estava quase dizimada, os países se uniram e decidiram pelo fim da caça internacional. Essa é a principal explicação para a recuperação da espécie de baleia jubarte. Agora, você não precisa mais ir até Abróleos, na Bahia, para ver a baleia de perto. Esses projetos de pesquisa normalmente são associados a passeios de turismo aqui no Brasil. Então, além de Abróleos e outras cidades da Bahia, hoje já existem ofertas em São Paulo, Ilha Bela, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e até no Rio Grande do Norte, que é, por enquanto, o estado mais ao norte onde a baleia jubarte é vista aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, ele já existe em Arraial do Cabo, mas aqui na capital o passeio turístico vai começar em breve, provavelmente ainda esse ano. O projeto Baleia Jubarte capacita de 150 a 200 pessoas por ano, que são normalmente operadores de turismo ou barqueiros, e o projeto ensina a eles como se aproximar das baleias, como fazer essa observação. As regras são definidas pelo IBAMA. O Brasil hoje tem essa legislação que exige, por exemplo, que só pode se aproximar até 100 metros da baleia, você não pode ficar mais de 30 minutos naquele ponto, não pode interromper o curso que elas estão fazendo. E, claro, fui conferir de perto por que essas baleias fascinam tanto o público, por que desperta tanto interesse em chegar perto e ver um bicho de 40 toneladas, maior que um ônibus, normalmente tem 15 metros de comprimento. É o maior mamífero do mundo, né, a baleia. A baleia azul é maior que a jubarte, mas é um bicho que, pela grandiosidade, pelo tamanho, é muito impactante ver de perto. Eu e o fotógrafo custódico Coimbra fomos a uma expedição do projeto Baleia Jubarte, num barco só com pesquisadores, a gente saiu da Marina da Glória, e depois de 10 quilômetros, mais ou menos, de distância da costa, a gente já começava a ver essas baleias. Funciona mais ou menos da seguinte forma, você está ali procurando, e o sinal mais visível é o burrifo d'água, é como se fosse um chafariz saindo no meio do oceano. Ali é o aviso de que tem uma baleia, e aí o barco dispara naquela direção, o coração já acelera, quando você chega de perto, você vê aquele bicho enorme na sua frente, e se der sorte, ela estiver animada, vai até pular, vai bater na nadadeira. É um animal que gosta dessa interação. Inclusive, ela tem audição muito sensível, então ela percebe facilmente a nossa presença. Muitas vezes, sabendo a nossa presença, ela continua lá, dando seus pulos, batendo suas nadadeiras, e é a festa para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.